Música Bom dia! Obrigada pela audiência de vocês que estão de olho no Saúde Você. Hoje eu vim em São José dos Campos conversar com o médico, mastologista e ginecologista Dr. Romulo Victor, que vai dar uma informação muito importante para homens e mulheres, hein? Fiquem de olho. Tudo bem, doutor? Bom dia! Bom dia, tudo bem, Duda? Doutor, vamos falar sobre aquele assunto que aterroriza principalmente as mulheres, o nódulo na mama. Mulher faz o autoexame em casa e entra em desespero. Sempre é maligno? Bem, Duda, não necessariamente, tá? O autoexame é indicado principalmente para aquelas mulheres terem um autoconhecimento da mama. A partir do momento que elas notam alguma alteração no seu autoexame, sim, elas devem se dirigir ao mastologista e procurar alguma orientação devida. Mas não, nem todo nódulo presente na mama, ele vai ser maligno. E que tipo de exame que se faz para identificar o nódulo maligno do benigno? Bem, após ser examinado por um médico especialista na área, o ideal é que ela submeta alguns exames de acordo com a faixa etária delas. Esses exames podem ser desde a mamografia, principalmente para mulheres acima de 40 anos, com a ultrassonografia associada, principalmente mulheres mais jovens, e em alguns casos podemos lançar a mão até de outros exames, como a ressonância. E a partir daí, podemos suspeitar ou não nesse nódulo e indicar o tratamento ou o conhecimento adequado do nódulo. Doutor, agora uma dúvida. Homem tem câncer de mama? Infelizmente tem. Não é comum, tá? Aproximadamente 1% dos casos de câncer de mama no mundo são masculinos, mas sim, há esse risco sim. E a especialidade que cuida é o mastologista? Isso, o mastologista. É isso aí. Titulado de preferência pela sociedade de mama. É isso aí. Mulheres e homens, fiquem atentos. O médico que cuida dessa especialidade é o mastologista. Eu aguardo vocês no Saúde Você de Amanhã, porque tem muita novidade por aí.